Fala rapaz, beleza? Qual é o tamanho do selo e da fonte que a gente tem que usar nas embalagens e rótulos de alimentos conforme as novas regras da Anvisa, quando tem 35 cm² de frente ou 100 cm² de frontal? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês qual é o tamanho do selo. A gente tem que seguir a porcentagem? A gente tem que seguir lá os 9 pontos? Tem o tamanho mínimo de fonte? Tem que ser 9 pontos a fonte ou a gente pode utilizar menor? Sejam bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Marcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes trabalhando no CorelDRAW e no Photoshop, então se este assunto te interessa, você está afim de aprender não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí também o sininho das notificações assim, toda vez que eu colocar uma dica nova por aqui, você vai ser avisado aproveita também e deixa aquele like aí pra fortalecer o canal e o vídeo de hoje eu vou fazer em cima de uma discussão que surgiu lá no vídeo de como calcular o tamanho da lupa frontal se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card pra depois você dar uma passadinha lá e ver ele também passa lá e vê ele também que ele está bem legal e tem bastante dica de como calcular lá o tamanho da lupa pra colocar na frente de rótulos e embalagens de alimentos conforme as novas regras da Anvisa lá eu explico direitinho como fazer o cálculo, tudo certinho, que parte, pegada do rótulo, da embalagem e no final eu mostro lá qual selo utilizar, que porcentagem de selo e qual o tamanho só que como era um rótulo pequeno, aí surgiu lá uma discussão em cima desse vídeo e várias pessoas deixaram comentários lá, inclusive eu quero agradecer quem deixou lá o comentário nesse vídeo todos os comentários são muito importantes aqui pro canal porque desses comentários surgem aí as dúvidas que a gente pode tirar aqui com vocês pode fazer um vídeo em cima das dúvidas de vocês por isso, sempre que puder, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo seja de dúvida ou seja de uma sugestão coloca seu comentário aqui embaixo, que ele é muito importante pro canal e pra vocês também, porque aí a gente acaba pesquisando e tirando uma dúvida de vocês e lá nesse vídeo ficou a dúvida do tamanho mínimo da fonte quando a embalagem ou rótulo tem 35 cm² de frontal até 100 cm² e lá eu falo que, pelo que eu entendi, no caderno de perguntas e respostas da Anvisa, primeira edição a gente só poderia utilizar 9 pontos como tamanho principal aí para rótulos e embalagens de 35 cm² até 100 cm² mas aí, lendo todos os comentários, eu vi que algumas pessoas concordavam outras não, outras falaram que eu tava equivocado outras não, até que surgiu o comentário lá de um inscrito que me chamou a atenção eu vou até aqui pra tela do computador pra mostrar pra vocês, vamos lá rolando aqui pra baixo, né o vídeo é esse aqui, olha lá lupa no rótulo, descobrindo o segredo para calcular corretamente o tamanho novas regras da Anvisa então, esse vídeo aqui que gerou essa discussão em cima sobre o tamanho da fonte que a gente tem que utilizar quando o rótulo é muito pequeno então, tiveram vários comentários aqui agradecendo pelo vídeo e tal e aí, chegou nessa parte aí do tamanho da fonte que deixou muita dúvida e aí, esse comentário do LA aqui ele agradeceu também e aí, ele também ele fica meio na dúvida mas ele acha que tem o tamanho mínimo que o tamanho com 9 pontos vai ficar muito grande porque tem 3,43 cm² quando tem 9 pontos e aí, vieram várias respostas em cima do comentário dele e uma que chamou bastante atenção foi a do Romulito Rocha ele me falou aqui que no caderno de perguntas e respostas da Anvisa 2ª edição tem uma explicação lá na pergunta 173, pessoal então, são muitas perguntas nesses cadernos de perguntas e respostas e eu vou respondendo um monte de gente aqui com várias dúvidas sobre essas novas regras da Anvisa e acabou que tem mais esse detalhe aí que ele pegou e jogou aqui pra mim e aí, eu fui direto lá no caderno de perguntas e respostas pra fazer o tirateima então, vou abrir aqui com vocês o caderno de perguntas e respostas pergunta 173 que é lá a que o nosso querido inscrito aí o Romulito Rocha nos deu aqui nos colocou aqui na discussão desse vídeo falando sobre essa questão mas, pessoal a outra parte do vídeo vocês podem seguir lá que tá correto de como calcular e não é que está e não é que está errado o tamanho de 9 pontos pode ser usado só que tava ficando muito grande em alguns casos então, quem conseguir usar com 9 pontos pode passar mas, quem não tava conseguindo agora a gente tem uma solução em cima aqui do comentário do Romulito Rocha ele falou que na segunda edição lá na pergunta 173 tem aí a solução pra quem tem um rótulo muito pequeno com 35 centímetros quadrados pra colocar a lupa lá na pergunta 173 eles colocam a seguinte pergunta como definir o tamanho da fonte para embalagens com área de painel principal igual ou maior a 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados já que o anexo 18 da IN75 não traz um limite mínimo então lá na IN75 ele não fala mesmo que tem um mínimo só coloca lá que não se aplica e isso gerou muita dúvida em muita gente e como toda regra da Anvisa eu sempre procuro errar pra mais então por isso que eu tava utilizando 9 pontos como regra porque além de na IN75 não tinha na apresentação que eles disponibilizam aqui também tava aqui ó só não se aplica então eu tava entendendo que eram 9 pontos o máximo que a gente podia utilizar aqui do tamanho aí de fonte para a lupa frontal só que nessa pergunta aqui olha só a resposta é a pergunta 173 do caderno de perguntas e respostas da Anvisa sobre as novas regras segunda edição pessoal então não se preocupe que depois acessa aqui embaixo o nosso link do Telegram que eu vou deixar esse caderno lá pra vocês baixarem baixa lá depois pra vocês pegarem todas essas perguntas e respostas aqui e ter aí pra vocês também consultarem então a resposta que eles dão aqui em relação ao tamanho mínimo para rótulos e embalagens com 35 centímetros quadrados de frontal até 100 centímetros eles colocam na resposta o anexo 18 DN75 não traz um limite de fonte para embalagens com área principal igual ou maior que 35 centímetros quadrados de área frontal para esses casos o tamanho da fonte será definido pelo tamanho do símbolo que por sua vez é determinado pelo painel principal então ó só essa frase aqui já resolveu a nossa vida pessoal porque ele fala então que a gente pode utilizar menos que 9 pontos então essa frase aqui garante aí a segurança de que a gente pode utilizar menos que 9 pontos para o tamanho aí do selo da frontal quando for de 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados pessoal então olha lá ele coloca aqui mas é importante reforçar é importante reforçar uma relação de proporção entre tamanho de fonte e símbolo que está definida no anexo 18 da DN75 e está ilustrada na malha construtiva disponível no portal então você tem que pegar eles falam da malha construtiva porque aqui nessa apresentação aqui do lado direito você vê lá malha construtiva ou seja vocês não podem aumentar ou diminuir os espaços os tamanhos dos quadrados que formam o símbolo entendeu tem que sempre diminuir proporcionalmente então quando você pegar o selo lá para aumentar ou diminuir em relação ao tamanho de fonte de 9 para baixo você vai pegar ele inteiro e vai diminuir ele proporcional para respeitar a malha construtiva que eu vou deixar aqui também no telegram para vocês baixarem lá e fazer download já vou mostrar aqui para vocês então é isso que eles estão falando aí que vocês tem que respeitar a proporção assim assim o tamanho da fonte virá assim o tamanho da fonte vierá à medida que o símbolo seja maior ou menor que por sua vez varia em função da área principal do painel principal então vai variar o tamanho da fonte conforme o tamanho do rótulo da embalagem quanto menor menor vai ser o tamanho da fonte aí então por exemplo aí eles colocam aqui por exemplo um símbolo com dois blocos informativos com área de ocupação 3,5 que ele está se referindo aqui né ao caderno de apresentação deles que eles falam que com um nutriente é 3,5% então o selo tem que ocupar 3,5% do frontal do rótulo ou da embalagem quando é um nutriente que aqui no caso aqui eles estão se referindo com os dois blocos então lá quando for com 3,5% do painel principal terá um tamanho maior em um produto que apresenta um painel principal de 90 cm quadrados com certeza né então um rótulo ou embalagem que tem 90 cm quadrados vai ter um 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 celular maior do que um produto que tenha 40 cm quadrados então aqui só lendo não dá pra ver bem aqui imaginar mas eu vou ver com vocês aqui na tela e mais uma uma frase importante aqui que também resolve a nossa vida importa registrar que para produtos com painel igual ou maior que 35 cm quadrados a fonte não deve exceder nove pontos condição em que o tamanho da fonte passa a delimitar o tamanho do símbolo então quando for um rótulo embalagem com 100 cm quadrados lá e o tamanho do selo for exceder o tamanho da fonte de nove pontos você vai respeitar então o tamanho do selo referente ao tamanho da fonte de nove pontos então chegou no nove pontos para lá o selo vai ser daquele tamanho então essa é a resposta 173 da pergunta 173 do caderno de perguntas e respostas segunda edição da Anvisa pessoal esta pergunta aqui e essa resposta acaba com nossos problemas de tamanho de fonte para do selo frontal para rótulos embalagens muito pequenas de até de 35 cm quadrados até 100 cm quadrados agora o que eu vou fazer eu vou mostrar aqui na tela a correção daquele rótulo que eu fiz do primeiro vídeo né correção lá não é que está errado né mas vamos ver qual é o tamanho do selo que eu poderia ter utilizado lá conforme essa resposta essa explicação da Anvisa no caderno de perguntas e respostas da segunda edição vamos lá este pessoal é o rótulo que eu fiz lá naquele vídeo e coloquei o selo de alto teor de açúcar aqui como exemplo para vocês e lá eu expliquei toda a fórmula né depois se você quiser saber os detalhes de como calcular aí certinho para saber aí o tamanho que você tem que ter para saber qual selo escolher você vai lá no outro vídeo que ele te explica certinho aqui eu vou mostrar mais o tamanho que eu deveria ter usado aqui então olha só eu usei aqui o tamanho que tem nove pontos então se você clicar aqui na fonte e for aqui em cima no core dá para ver lá o Arial Narral nove pontos porque eu imaginava que essa era a regra que eu tinha entendido na verdade eu não imaginei eu tinha entendido que a regra para embalagens e rótulos de 35 a 100 centímetros quadrados não se aplicava um mínimo se aplicava somente o máximo nove pontos então eu peguei e agora o que eu fiz eu lá no no vídeo você pode ver lá que eu tinha calculado que o tamanho tinha que ser de 3,40 centímetros quadrados o tamanho do selo frontal aí eu tenho lá um arquivo que eu até compartilhei com vocês que eu fiz vários selinhos lá já proporcionais com esses tamanhos então eu peguei lá o selo com nove pontos de 3,40 e coloquei ele lá então eu coloquei o selo com nove pontos agora se eu pegar sabendo aí dessa resposta do caderno de perguntas e respostas segunda edição que a gente pode utilizar um 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 selo menor vamos ver qual selo eu poderia ter utilizado aqui vou copiar aqui o meu rótulo vou dar um page down aqui e vou colar ele numa nova página pra gente comparar então vou deletar aqui o selo que a gente tinha colocado e lá eu mostro no vídeo que pra calcular o frontal você tem que pegar nessa parte aqui que eu vou selecionar aqui e fazer aqui um retângulo verde vou colocar aqui e vou pintar de verde o retângulo pra vocês verificarem aqui o tamanho do do frontal desse rótulo que eu coloquei lá de exemplo o tamanho é esse aqui 75 por 60 então aqui tá em milímetros deixa eu passar pra centímetros aqui pra vocês não confundirem que muita gente confundiu no outro vídeo porque tava lá em milímetros vamos colocar aqui centímetros se eu clicar aqui no quadrado que eu fiz do frontal do rótulo ele tem 7,5 centímetros por 6 se eu pegar a minha calculadora e multiplicar aqui 7,5 vezes 6 eu tenho os centímetros quadrados do frontal desse rótulo que é igual a 45 centímetros então presta bem atenção agora aqui nessa conta pessoal o a explicação lá do caderno e a explicação da apresentação da Anvisa fala que quando tem um nutriente e 35 centímetros quadrados até 6 centímetros quadrados o frontal do selo frontal tem que ter 3,5 tem que ocupar 3,5 por cento do frontal da embalagem o selo tem que ocupar 3,5 por cento então pessoal sabendo que o nosso frontal lá tem 7,5 por 6 que dá 45 centímetros quadrados de frontal você multiplica a largura pela altura para calcular os 3,5 por cento que o selo tem que ter o que eu faço eu pego aqui multiplico por 1 por cento dá igual a 0,45 a gente precisa descobrir 3,5 então vem aqui e multiplico por 3,5 que é igual a 1,57 então a gente tem que ter um selo que ocupe um que tem o tamanho de 1,57 centímetros quadrados de frontal para ocupar 3,5 por cento do frontal e aí pessoal o que eu fiz eu peguei quem acompanha os vídeos aí viu vídeos anteriores lá da playlist de rótulos embalagens já deve até ter baixado esse arquivo que eu fiz aqui que eu já fiz com 9 pontos com 10 pontos 11,12,13 até 15 pontos e aí como era de 9 até 15 conforme a gente já tinha visto aqui nessa apresentação e aí a gente não tinha ainda conseguido interpretar que tinha mais tamanhos de fonte né então tinha de 9 até 15 nesse arquivo agora com essa pergunta esclarecendo para a gente que tem menores tamanhos o que que eu fiz eu peguei e fiz um novo uma nova página nesse arquivo com os tamanhos menores de e variando lá a partir do tamanho que cabe num rótulo ou embalagem de 35 centímetros quadrados pessoal então agora o que que eu posso eu vou ver aqui o tamanho que a gente calculou 1,57 centímetros quadrados e vou ver aqui nos meus selinhos que eu já tenho calculado aqui qual que tem 1,50 aí quanto que é mesmo 1,57 ó o primeiro aqui o primeiro selo que tem uma fonte de 5,4 pontos é o selo que cabe certinho no rótulo ou numa embalagem de 35 centímetros quadrados pessoal então esse é o primeiro selo e aí eu variei até 9 então pessoal para ficar bem claro para todo mundo a gente tem um mínimo a seguir aí então do tamanho de fonte de rótulos e embalagens com 35 centímetros quadrados é de 5,4 pontos então pessoal fica bem atento aí que a gente vai então agora seguir que para rótulos e embalagens que tem de 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados vai ser esse tamanho de fonte de 5,4 pontos até 9 pontos esses são os tamanhos que a gente pode utilizar pessoal e aí eu fiz isso fiz todos os selos aqui de 5,4 pontos até 9 pontos e não se preocupe que eu vou deixar esse arquivo lá novamente com essa nova página com o tamanho mínimo aí para 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados pessoal baixa lá depois para vocês utilizarem de base nos seus arquivos aí e como eu vou fazer aqui agora para corrigir lá o meu rótulo de doce de leite 1,57 eu já vi que o primeiro não é porque o primeiro tem 1,23 e o horizontal tem 1,30 o segundo tem 1,53 e o horizontal tem 1,61 eu já poderia usar o segundo aqui o segundo eu fiz com 6 pontos como os menores vão ter mais variações eu fui variando aqui os selos de meio em meio ponto para deixar aqui para eu ir utilizando nas minhas embalagens e nos meus rótulos então vai variar aqui ó do 5,4 que é o menor que a gente pode utilizar pessoal fica ligado nisso o menor que a gente pode utilizar é esse de 5,4 pontos o tamanho da fonte que vai dar lá o vertical aqui né com um bloquinho em cima outro bloquinho embaixo 1,23 centímetros quadrado e o horizontal com um do lado do outro vai dar 1,30 centímetros quadrado esse é o menor que a gente pode utilizar então esse aqui é o menor que a gente pode utilizar quando o tamanho é 35 centímetros quadrados e aí eu fui variando conforme foi aumentando então foi aumentando de meio em ponto eu mantei para 6,6,5 7,7,5 que daí eu consigo verificar por exemplo aqui ó com 1,57 eu posso utilizar esse aqui ou se eu quiser ainda o vertical que é um bloco em cima do outro eu posso utilizar esse aqui que tem a fonte de 6,5 então eu vou pegar aqui e vou copiar esse selo aqui e vou colar lá pessoal vou lá no meu core vou vir aqui no rótulo que a gente colou na segunda página vou dar o ctrl v aqui vou pegar e vou tirar essas medidas aqui que a gente colocou lá porque todo mundo pede para colocar esse monte de medida vou puxar aqui para o lado para conseguir deletar tudo aqui pronto deletei tudo vou dar um ctrl g aqui se você clicar em cima da letra está com 6,5 vou até puxar ela para cima para ver melhor se você clicar na fonte aqui está com 6,5 se clicar aqui na de baixo 6,5 e esse aqui é o que tem lá se você vir aqui no meu arquivo ele está com 1,80 centímetros é um pouquinho maior do que precisava mas em relação aos nove pontos que a gente estava utilizando olha só o tamanho que vai ficar pessoal vai dar muita diferença é muita diferença graças a Deus olha isso aqui vou colocar aqui do lado então agora o selinho pode ficar desse tamanho aqui com 6,5 pontos 6,5 pontos com esse rótulo de doce de leite aqui que a gente tinha feito de exemplo na outra na outra aula então olha lá se eu vim aqui vou até fazer o seguinte vou copiar vou copiar ele aqui vou dar o ctrl a ctrl c vou lá na primeira página vou dar o ctrl v aqui e vou colocar ele aqui embaixo para a gente comparar então pessoal olha só a diferença de tamanho aí do selo bem melhor né pessoal ficou bem aqui eu coloquei o do sódio mas ali você como é pela malha construtiva se você pegar aqui der o ctrl g aqui nesse aqui e aí pegar esse aqui e colocar a mesma a mesma largura ó vou dar o ctrl c aqui fecha o cadeadinho eu poderia pegar aqui como eu uso a malha construtiva por isso que tem que não mexer nas proporções tamanhos e os espaços que foram criados esses selos porque daí fica fácil para você adaptar para vários tipos de selo eu coloquei o do sódio ali só que era o do açúcar então eu vou lá pegar o do açúcar que tem dois bloquinhos vou clicar aqui no do sódio só vou copiar a largura vou dar o ctrl c aqui na largura vou vir aqui no do sódio vou colar aqui o tamanho da largura pronto vou deletar aqui o do sódio vou colocar lá o do açúcar e ele vai estar certinho com o mesmo tamanho com a mesma proporção se ficar ele ficou quebrado você pode vir aqui como é 494 de centésimos a redonda lá embaixo também a redonda para ficar certinho e você não precisa ficar fazendo de novo porque essa diferença de centésimos não vai atrapalhar em nada mas você tem que utilizar os selos dessa forma sem mexer na malha construtiva dele para ele ficar proporcional e certinho ao rótulo em embalagem e aí pessoal você pode ver a diferença olha lá o grandão lá em cima que a gente estava usando com 9 pontos e o de baixo aqui com 6,5 então conforme essa regra da Anvisa aí com essa explicação essa retificação que eles fizeram aí no caderno de perguntas e respostas segunda edição eu fiz a minha retificação aqui da aplicação aí do selo a forma que eu calculei lá no primeiro vídeo estava correta o tamanho do selo aqui também encaixando o selo grande assim também está correto errando para mais pessoal não vai ter problema mas a gente pode melhorar pode colocar o selo menorzinho agora o que eu vou fazer eu vou colocar uma embalagem e um rótulo de 35 centímetros quadrados numa página e uma embalagem e um rótulo de 100 centímetros para a gente colocar o selo lá para vocês verem qual é o tamanho em relação a proporção vamos lá vamos no exemplo um que é o de 35 centímetros quadrados eu fiz aqui numa conta básica mesmo de 7 por 5 um rótulo e uma embalagem de 7 por 5 que dá 35 centímetros quadrados para a gente não errar então 35 centímetros quadrados se a gente pegar lá a nossa calculadora vamos fazer a continha lá de novo 35 centímetros 35 centímetros quadrados vezes 1% dá igual a 0,35 e aí se a gente fosse aplicar aqui o selinho a gente tem que seguir a regrinha lá que é de 3,5% para achar 3,5% então eu vou multiplicar vezes 3,5% que é igual a 1,22 1,23 para arredondar aí aí o que eu vou fazer vou voltar lá no meu lá no meu arquivinho lá que eu tenho os selos já e vou ver qual que tem 1,23 como eu falei para vocês que o de 35 centímetros quadrados era aquele primeiro olha lá o primeiro aqui olha lá tem 1,23 centímetros quadrados então esse aqui com fonte 5,4 pontos é o que a gente vai utilizar lá no rótulo embalagem de 35 centímetros quadrados de área frontal pode utilizar maior também pessoal aí vai de acordo com o rótulo embalagem o design que você está fazendo você vai fazendo proporcional não precisa ficar engessado sem pegar lá o pequenininho vai fazendo a embalagem vai crescendo você vai aumentando aí proporcionalmente o tamanho do selo mas não precisa mais ficar lá naquele negócio que era de 9 pontos não precisa o menor que a gente pode usar num rótulo ou numa embalagem de 35 centímetros quadrados é o o selo de 1,23 centímetros quadrados é esse daqui então e eu vou deixar ele esse arquivo aqui lá no arquivo lá no grupo do Telegram entra lá e baixa para vocês verem vamos copiar ele aqui vou dar o ctrl c aqui vou lá no nosso exemplo de 35 centímetros quadrados de frontal vou dar o ctrl v aqui e sempre lembre-se aí de colocar o selo da metade para cima aí do seu rótulo embalagem então sempre da metade para cima vou colocar colocar ele aqui no na embalagem e no rótulo também os dois aqui em cima perto da lateral superior direita então pessoal com isso a gente sabe aí então agora que esse negócio aí dessa dúvida que se tinha que usar só o nove pontos acabou agora a gente agora com essa confirmação do caderno de perguntas e respostas da Anvisa a gente tem a confirmação que a gente pode utilizar nesse tamanho de 35 centímetros quadrados até 100 centímetros fontes com tamanho de 5,4 pontos que é o que a gente viu que fazendo a continha 35 centímetros quadrados vai dar 1,22 1,23 que eu já coloquei aqui no meu arquivinho que é esse aqui de 1,23 com a fonte de 5,4 pontos então poderia até ter isso aqui naquele caderno de apresentação deles aqui que eles disponibilizam lá no site deles se tivesse aqui mínimo 5,4 máximo 9 pontos já resolveria isso aí pra gente ficaria mais fácil aí da gente fazer os nossos rótulos e não ficar com essa dúvida aí esse tempo todo mas tudo bem vamos lá eu fiz também o exemplo pra 100 centímetros quadrados vamos pegar lá também e vamos ver aqui pra 100 centímetros quadrados pessoal vamos aqui ó na vamos aqui no exemplo no exemplo 2 fiz lá também 10, eu fui calculando aqui pra dar 100 centímetros então eu vi aqui que vamos pegar até a calculadora aqui vamos lá se multiplicar lá 10,51 centímetros vezes 9,58 olha lá vai dar 100 100,6 100 centímetros quadrados então é a medida que se fosse um balde um pouco maior normalmente uma embalagem maior ou uma embalagem almofada um saquinho um post maior de 10 por 9 esse tamanho que eu coloquei aqui dá os 100 centímetros quadrados e pra medir aqui se fosse um rótulo no balde envolvendo desse jeito aqui e pra medir a embalagem dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês na tela do meu computador e pra saber que selo usar no de 100 centímetros quadrados vamos pegar lá fazer a mesma a mesma continha lá pessoal se a gente sabe que tem 100 centímetros quadrados 100 vezes 1 por cento vai dar igual a 1 1 vezes 3,5 então vai ser o de 3,5 centímetros quadrados se a gente for lá no nosso nos nossos selinhos aqui o selinho aqui que tem 3,5 centímetros quadrados não é nem o de 9 pontos aqui o que é um em cima do outro o horizontal já é então eles falam lá conforme a regrinha lá que quando tivesse até 100 centímetros quadrados como é que é que eles colocaram lá ó importante registrar que para produtos com painel igual ou maior que 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados a fonte a fonte não deve exceder 9 pontos condição em que o tamanho da fonte passa a delimitar o tamanho do símbolo então esse que eu tô os 100 centímetros quadrados a gente é uma situação que a gente pode usar da regrinha aqui que o que vai delimitar o tamanho do símbolo é o tamanho da fonte 9 pontos então a gente poderia utilizar esse aqui de cima que é com 9 pontos então vou dar ctrl c aqui e aí ah mas a gente pode utilizar o de baixo também porque apesar de ser 3,60 aqui ele vai dar um pouquinho mais do que os 3,5 por cento mas ele tem 9 pontos então a gente pode utilizar qualquer um desses dois aqui eu vou copiar o de cima aqui vou lá no nosso exemplo vou colar ele aqui então a gente vê que aqui na embalagem a gente pode usar ele ali em cima e aqui no balde também no rótulo a gente pode usar ele aqui em cima na direita e aí se você ver ele vai estar lá com os nove pontos lá em cima lá na fonte aqui do programa nove pontos e lá na embalagem também que tem que ser centímetros quadrados ele também vai estar lá com nove pontos e esse é um caso aí que a gente consegue utilizar os dois esse aqui esse selo com pelo tamanho do da fonte a gente vai ele é menor que o que precisa né que era o 3,5 mas aí nesse caso a gente vai utilizar o tamanho da fonte mas a gente pode utilizar também o outro que ele é um pouquinho maior cadê ele é um pouquinho maior só que ele não ultrapassa o tamanho da fonte de nove pontos então a gente pode utilizar aí quando for 100 centímetros quadrados redondos os dois selos de nove pontos que eu coloquei aqui no nosso arquivo com todas as medidas e aí pessoal gostaram demais este vídeo aqui do canal já deixa aquele like para mim aí e se você tiver aquele amigo que está aprendendo está iniciando no design gráfico está cheio de dúvida sobre as novas regras da Anvisa indica esse vídeo para ele compartilhe os vídeos do canal aqui com os seus amigos e se você tiver alguma dúvida quiser falar aqui com a gente quer deixar o seu comentário coloca sua mensagem aqui embaixo para a gente que a gente você pode ver que a gente lê todos os comentários analisa a opinião de todo mundo para ver o que dá para a gente pegar e transformar num vídeo ou tirar a dúvida da pessoa na própria pergunta dela no comentário eu sou Marcio Maguari este é o canal Rapaz do design muita positividade e até o próximo vídeo valeu ah e se você ainda não viu a playlist que tem aqui no canal sobre rótulos e embalagens e as novas regras da Anvisa eu vou deixar ela aqui do lado acessa essa playlist lá que ela tem vários vídeos sobre esse assunto valeu tchau